Jadson tentou a jogada para o Malcom, ajeitou para o Wagner Love, a chance bateu! GOOOOOOOL! O do Corinthians! De Jadson para Malcom, de primeira para Wagner Love! E para o fundo da rede do Flamengo, que bola do Malcom, finalização com enorme categoria de Wagner Love, tirando do Paulo Vítor, 47 minutos e o Corinthians abre o placar aqui em São Paulo, décimo primeiro gol do Wagner Love no campeonato brasileiro, 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. No goleirão, Kaique, o Fluminense avança um pouquinho mais a sua marcação, Kaique despacha aqui buscando a cabeça do Ju, ele conseguiu tocar para o Clayson, lindo lance, botou para dentro da grande área, perdeu o ângulo, sai o cruzamento, o Rodriguinho na trave, olha o João de cabeça! Gol! 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 Do Corinthians! De novo o jogo! O Corinthians em 3 minutos vira o jogo aqui em Taquera! Explode a arena! Até o Cássio estava indo dormindo ali no banco, acordou para comemorar! Ele pegou na bola, tá gostoso de jogar! E veio o time do Corinthians com o arana, tocou boa bola para o chute cruzado do Romeiro! Do Rodriguinho na sobra! O gol de Romeiro! Gol! 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 Romero! Gol! Gol do Corinthians! Gol! 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 Isso é que é estrela! É destino! A fiel pedia! Ele entrou! E no primeiro lance fez o gol! Gol! Pedrinho! Gol! O garoto de ouro do parque pode marcar e levar o time! Gol! 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 52 minutos do primeiro tempo! O Jackson bateu o escanteio! Balbuena subiu! Nenhuma chance para o goleiro do Cruzeiro! O Corinthians faz 1 a 0! É! E nesse tabuleiro de xadrez às vezes aparece uma torre ali para resolver! Balbuena cruzou o campo todo! O jogador perdeu muito bom tempo de bola! A vantagem de quem cobra a bola parada é essa! O jogador sabe mais ou menos onde ela vai e direciona a corrida! Agora a Jota não dá para analisar sem considerar o lado do Cruzeiro também! O zagueiro do Corinthians cruza o campo todo! A probabilidade dele pode ser! Chega essa bola na área do Botafogo! O Bruno Silva tira! Pedrinho na primeira participação! Já meteu o chapéu! Já está na área! Partiu o Pedrinho! Toca a bola por dentro! Tira o jogo! Gatito defendeu! Tem a sobra! Gatito de novo! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Do Corinthians! JOOOOOL! Número 7! Aos 34 minutos desse segundo tempo! O Pedrinho acabou de entrar no jogo e é levantado como um troféu, o Pedrinho fez uma jogada linda no seu primeiro toque. O chão, o Sormoça pega de novo, lá do lado direito passou o Wagner, ele preferiu a bola para o Wagner! Goal, Wagner! Goal do Corinthians! É gol com cheiro de título! É gol para a torcida, explodir e gritar! A décima terceira rodada, 1 a 0 para o Palmeiras, isso que eu tenho batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Goal! Ronaldo com o Corinthians! Ronaldo! Saiu num pique alucinado para o lado do torcedor corinthiano. O Alambrado agitou, aliás agitou muito a torcida, mas agora abre o sorriso, agora deve cair a ficha de que depois de mais de um ano parado, por uma terceira lesão que é para acabar com a carreira até de um atleta. O Alambrado agitou, sempre nos joelhos, ele voltou, lutou! Poderia ser de um vacilo, numa movimentação, numa bola parada, Paulinho testa, Fernando Prostestica, não dá para chegar, vou lá para o fundo do gol! Paulinho, camisa 8! Gol do Arana! E tome cruzamento na grande era, Kazin! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Acredite se quiser, Kazin na marca dos 4 minutos! E com o peito ele fez o gol! Vibra o torcedor do Corinthians!